ai Amaru, Lua acha que eu sou o que para estar andando tantos quilômetros para pegar um bolo para ela, por que ela não vem, ela falou que ela é bem pertinho a casa do bolo, mas deve estar perto mesmo, tanto que eu andei já Cheguei, estou com fome, com sede e com calor, o que eu vou é comer, tomar solvetinho que eu ganho mais O que é agora, o que eu vou dizer agora? O que é agora, meu Deus do céu, vou ter que inventar alguma desculpa Rapaz, que demora é essa, Dijão, eu mandei buscar um bolo esse tempo todo, em mais de horas, que Jão você vai buscar esse bolo no bolo, não, não existe na forma que ele foi roubado Chegou Lua Cadê o bolo, Jão? Eu cheguei lá, estava fechado Estava fechado Já entregou? Já entregou? Ah, tá bom então, tá, tchau, obrigada viu Jão Oh Jão Oh Jão Oh Jão Oh Jão 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 Cadê o bolo, Jão? A mulher disse que entregou o bolo Ela falou pra mim que entregou o bolo a vocês Calma, eu posso explicar Explique Calma, calma, calma Cadê o bolo? Olha Lua Olha Lua Eu tava com sede e com fome Aí eu passei pra tomar um sorvetinho Lua Sim, mas eu quero saber onde que tá o bolo Eita, eu tô contando... Aí eu deixei o bolo lá na mesa e fui comprar o sorvete Quando eu voltei, carregaram o bolo Lua Eu não acredito que tu deixou o bolo em cima da mesa pra encontrar o sorvete Eu achei que eu queria roubar um bolo Passa e vai lá comprar outro agora Põe dinheiro Vá, não quero saber, arruma dinheiro, vai comprar outro Vá, eu quero o bolo de chocolate aqui agora Hum